Olha só, no Brasil já existem 30 milhões de ouvintes aí de consumidores de podcast, tá? O Brasil já entrou aí no terceiro maior do mundo em consumir podcast. Você ainda não tem um podcast, então você tá perdendo tempo porque é o momento de ter o seu podcast. É importante pra você fazer networking, você fazer uma receita nova, criar um canal de aquisição, até conhecer aí algumas pessoas, né, do seu meio e tudo mais. Então assim, hoje eu vou te mostrar como você vai postar o seu podcast em todas as plataformas de áudio, tá? Essa é uma dúvida comum de quem tá começando o podcast. Então não esqueça aqui de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal e compartilha com o pessoal aí que tá começando o podcast pra ninguém ficar passando o terreno. Bom pessoal, eu sou o Lucão, eu gerencio aqui os podcasts da casa aqui no Grupo Primo, o Primocast, os sócios, os economistas, o Conselho, já fiz diversos podcasts que estão aí no mercado. E esse daqui é um vídeo muito importante pra você que tá começando e é um vídeo que eu gostaria de ter assistido lá atrás, quando eu tava criando o Primocast. Lá atrás tinham algumas plataformas pra você subir o seu podcast, como o Lipsen, o próprio SoundCloud, mas eram plataformas pouco amigáveis, assim, pra você postar o seu podcast. Hoje, o que eu vou te mostrar aqui é o melhor amigo do podcaster aqui, que é o Anchor. O Anchor é uma plataforma super confiável porque lá em 2019 o Spotify adquiriu o Anchor, né? Então você consegue enviar pro Spotify automaticamente e a gente vai fazer um trabalho manual aqui, só da primeira vez, pra que você consiga enviar pra todas as plataformas de áudio, pelo menos as principais, como o Deezer, a Apple, a Amazon, o Google. Você vai ter o seu podcast nas principais plataformas de áudio. Inclusive, o Spotify tá com uma novidade, não é tão novidade assim, foi isso ano passado, mas agora você pode postar também os episódios em vídeo lá no Spotify. Então você consegue fazer tudo isso pelo Anchor, eu vou te mostrar aqui. Ó, e fica tranquilo que eu vou deixar todos os links aqui na descrição, tá? De todos os sites, de tudo que eu vou entrar aqui, então fica tranquilo aí pra você assistir o vídeo. Ó, primeira coisa, a gente vai entrar no Anchor, que o Anchor é onde vai hospedar o seu áudio. O Spotify não hospeda o seu áudio, ele só distribui ele. Aqui a gente vai conseguir hospedar porque a gente precisa do link RSS. Esse é o link que vai distribuir pra todas as plataformas. Tendo esse link, você consegue distribuir em tudo quanto é lugar, certo? Então aqui entrando no Anchor, você cria aqui uma conta bem simples, bem rápido. Você já deve ter feito isso milhões de vezes pra encher um formulário simples. E olha só, logo que você cria aqui o seu cadastro, vai aparecer essa tela pra você começar a imputar o seu podcast aqui dentro, certo? Aqui em cima tem alguns botões, né, de episódios, até monetização, você postar um novo episódio e tudo mais. Mas isso a gente vê daqui a pouquinho. O que você tem que se atentar agora é nessa questão aqui de você colocar o seu programa aqui. Então, colocar o nome do seu podcast. Vamos colocar o Super Podcast? O Super Podcast, a gente coloca a descrição aqui. Podcast é um podcast para pessoas super. O que é importante? Essa é uma parte fundamental que você tem que colocar a categoria que vai ao seu podcast. Você fala assim, ah, Lucão, o que isso muda? Muda alguma coisa? Muda, cara, porque na hora que a galera for procurar algum podcast por categoria, ela vai achar a categoria certa. E dependendo do nicho aqui, você pode se posicionar forte no ranking. No caso aqui dos podcasts da casa, como a gente se posiciona como podcast de negócios, se você abrir o Spotify, a gente tá sempre ali nas primeiras posições, né? Primeiro, segundo, terceiro, né? Varia um pouco, mas a gente tá sempre por ali. Então, você definir aqui a categoria é mega importante nesse começo. Então, vamos colocar aqui, esse podcast aqui, ele é um podcast de arte, com certeza, entendeu? Livros, ele é livros. E o idioma, é importante o idioma também, pra que ele vá pra categoria correta lá de podcasts Brasil, certo? Aí, beleza, a gente já colocou aqui as primeiras informações do nosso podcast, nome, descrição, categoria e tudo mais, e a gente vai nesse botão aqui, vamos lá. Olha só, ele já aparece aqui pra gente colocar o nosso primeiro episódio. Então, você consegue ou gravar direto aqui do Anchor, eu acho que até vale a gente fazer um vídeo só sobre o Anchor, porque é uma plataforma bem completa. Se você for observar aqui, ele te dá até uma playlist aqui de músicas do Spotify, que você pode usar, né? Como a plataforma é do Spotify, eles liberam algumas músicas aqui, você pode, enfim, editar até aqui pelo Anchor. É uma plataforma bem completa. Mas a gente vai plugar um episódio de fora aqui. Então, a gente clica aqui em procurar, eu criei aqui uma pasta mega organizada aqui. Vou puxar aqui um episódio do Primocast mesmo, porque eu não tenho outros arquivos de áudio. E aqui ele já te dá a opção, ó, você quer postar isso em áudio ou você quer postar em vídeo? Eu vou postar aqui em vídeo mesmo, só pra vocês observarem também como que a gente pode fazer isso. Ó, aí ele vai fazendo o upload aqui, ele vai analisar um pouco esse áudio pra ver se tem alguma coisa aí. É uma análise normal do Spotify. Aqui você coloca o nome do seu episódio, então, podcast super 01, coloca a descrição aqui. Você pode até colocar links, pode ajeitar a descrição do jeito que você quiser. Importante, você pode programar também. Isso aqui é legal, porque às vezes você não quer postar ele agora. Você pode postar ele amanhã, pode postar na semana que vem. Ou senão, você pode postar agora, não tem problema nenhum. Então, a gente quer postar esse episódio aqui, a gente quer postar ele na sexta-feira. Então, eu vou colocar aqui, eu quero postar às 8 da manhã. Vou colocar 8h30, tá? 8h30. Esse aqui é um podcast que as pessoas de 8h30 ouvem. Você pode adicionar algumas coisas aqui. Ah, olha que legal. Você também pode colocar a arte do episódio aqui, sabe? A Thumb, a fotinho ali que vai no Spotify, nas plataformas. Você pode adicionar isso aqui, tá bom? Então, eu tenho aqui também uma artezinha aqui padrão. Vou colocar, dá um salvar. Tudo bem rápido, bem intuitivo. O Anchor foi evoluindo bastante aí com o tempo. Fechou, olha só. Então, beleza. É só colocar aqui agenda e episódio e já vai. Você viu que ele apareceu aqui uma mensagem de verificar e-mail, porque eu criei uma conta nova aqui só pra vocês verem isso. Mas ele já tá aqui, ó. Tá todas as informações aqui do episódio e tudo certo. O Anchor, ele vai automaticamente pro Spotify. Eu vou te mostrar aqui depois como você pode puxar as informações até de métricas dos seus episódios. Bom, você criando aqui o seu podcast, né? O seu episódio e também as informações do seu programa. O que vai liberar pra você aqui? É importante que você confirme todas as suas informações por e-mail. Confirma o seu e-mail lá que você conectou aqui no Anchor, senão essa parte vai dar errada. Então, aqui você vai conseguir liberar o seu link RSS. Esse aqui é o link que vai atualizar tudo automaticamente. Não precisa saber muito sobre ele agora. Só precisa saber que você ir plugando esse link nas plataformas de áudio, isso aqui já vai atualizar os episódios semanalmente. Só da primeira vez agora que a gente vai ter que fazer isso de forma manual. Então, a gente vem aqui no link, né? Você vai lá em configurações, a disponibilidade aqui de podcast. Ele vai tá aqui, ó, tá vendo? Link de distribuição. Você dá um copiar nele. E agora você vai pras outras plataformas. Eu aconselho a gente ir primeiro pro Spotify. O Spotify tem aqui o Spotify for Podcasters. Pode falar aqui que o podcast é seu. E você receber as métricas do podcast, né? Você vai conseguir ver retenção, vai conseguir ver lá audiência, vai conseguir ver público. Então, é bem importante você fazer esse movimento aqui. Você clica aqui em começar. Ele vai te pedir aqui pra você criar uma conta. Vamos colocar aqui as informações que a gente tinha colocado lá na outra. Então, aqui você criando uma conta nova no Spotify ou até mesmo utilizando a sua, vai liberar essa tela aqui, ó, pra adicionar o seu podcast e ver as estatísticas. Então, aqui ele fala, ah, pra você conseguir fazer isso, você precisa pegar aqui o link RSS e tudo mais. Então, você já pega aqui e clica em começar. Copia lá. Coloca aqui o seu link. Ó que legal, ó. Já apareceu aqui, ó. Super podcast. Criei uma capa aqui bem genérica, mas ele já apareceu aqui, ó. Aí eu vou em avançar. Ele vai enviar um código pro e-mail que eu cadastrei aqui e beleza. Dentro de algumas horas ele já vai aparecer no Spotify, tá bom? Aqui já tá feito. Você pode falar, pô, Lucão, beleza, mas eu quero colocar nas outras plataformas também. É a mesma coisa, gente. Olha só. Eu vou colocar no Deezer Podcasters aqui, ó. Ele já aparece o botão, tá vendo? Ó, Publish My Podcast. Coloco aqui, link também. Mesmo link que a gente usou lá no Spotify. E vou indo nessa, ó. Ele vai mandando sempre pro e-mail que eu tô cadastrado, tá vendo? Sempre pro e-mail ele vai mandando o código. E aí é um formulário bem simples. Aqui na Amazon Music, eles também criaram um espaço pra podcast. E você consegue aqui, ó, adicionar ou reivindicar o seu podcast. Você consegue fazer isso bem rápido, bem simples. Só fazer aqui o login na Amazon também. Login simples. Plugar o seu link ali, RSS, e mandar ver. No Google, é importante você colocar o seu podcast, porque aqui vai gerar uma estratégia de SEO pra você. O seu podcast vai começar a ser pesquisável. Então é importante você adicionar também no Google. Você logando aqui no Google, né, com o mesmo e-mail que você colocou lá no Anchor, você vai ter aqui também o espaço pra você colocar o seu link. Então você copia, cola e começa aqui a colocar o seu podcast. Olha só, ele já foi de forma automática. O que é importante dizer também, vamos supor que você tem o seu podcast no Spotify, e você já tem lá, ah, 100 episódios lançados e você quer postar em outras plataformas. Não tem problema nenhum. Você não vai precisar ficar postando um por um os episódios antigos. Você usando o link RSS, ele já vai puxar os episódios retroativos também. Então se você quiser começar hoje, por exemplo, aqui no Google, no Deezer, no Amazon e tudo mais, é só você colocar o link que ele já vai puxar os episódios antigos. No caso da Apple, eles têm uma plataforma até um pouco mais evoluída do que a maioria das outras aqui. Então você pode, inclusive, criar canais aqui dentro. O que significa isso? Ó, no caso do Grupo Primo, a gente tem alguns podcasts da casa aqui, todos no mesmo canal. Então você vê aqui, ó, o Primocast, o Conselho, o Profissão Mercado, que a gente fazia, os economistas, eles estão todos aqui no mesmo canal. Então você pode criar um canal pra você ter vários podcasts. Assim você não precisa ficar criando um milhão de logins aqui, caso você tenha um hub de podcasts, atenda alguns clientes, né, e tudo mais. Então caso eu queira aqui adicionar um novo programa, né, eu venho aqui em adicionar, tá? Ele vai pedir aqui adicionar um programa com o link, que a gente tá falando dele o tempo inteiro. A gente coloca ele aqui, e no caso da Apple, diferente dos outros, ele não vai aprovar isso de primeira, tá? Não vai acontecer isso no primeiro minuto, de forma instantânea, igual nas outras plataformas. Aqui vai demorar um pouco mais. Então você vai colocar aqui as informações do seu podcast, e vai demorar algumas horas, talvez até umas 24 horas, 30 horas aí, até aparecer tudo aqui. Então fica tranquilo quanto a isso que vai aparecer. Então você coloca as informações, dá um salvar, e aí ele vai ficar aqui carregando, e aí quando terminar de carregar, você vai clicar em publicar. O que é legal, gente, a gente fez aqui, só reforçando isso, a gente fez aqui uma coisa um pouco manual, né, ah, eu peguei o link, fiquei passando da Amazon pro Deezer, pra Apple, né, pro Google. Só que você precisa fazer isso só da primeira vez. Depois, nos próximos episódios, toda semana tem um episódio novo, por exemplo, no seu podcast, você vai fazer isso só no Anchor. Você vai subir um novo episódio no Anchor, né, igual a gente fez, e de lá, ele já vai distribuir pra todas as plataformas de forma automática. Então daqui pra frente, depois que você fizer esse primeiro trabalho, você só vai utilizar o Anchor. Você vai utilizar as outras plataformas só pra puxar as métricas. Cada plataforma tem aí as suas métricas, algumas coisas mais completas, né, a do Spotify e da Apple são as melhores, e aí você vai poder utilizar aí pra fazer os seus relatórios mensais, e entender um pouquinho o que que tá acontecendo aí com a sua audiência. Bom, então é isso. O que que você gostaria aqui de ver no canal aqui sobre podcast? A gente já fez um vídeo lá pra você fazer os seus primeiros 10 mil reais com podcast. A gente tá mostrando aqui como você sobe nas plataformas de áudio, e também como sobe em vídeo no Spotify. Comenta aqui o que que você quer ver aqui no canal referente a podcast, beleza? Não esquece de curtir o vídeo, enviar pra galera, e até a próxima.